Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Eu tenho uma bola de chico na cabeça Eu tenho uma bola Eu tenho uma bola de chico na cabeça Eu tenho uma bola Eu tenho uma bola de chico na cabeça 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 Eu tenho uma bola de chico na cabeça